Hoje teve, aliás hoje não, ontem teve manifestação da esquerda. Quem me acompanhou viu que eu tava rodando o estado pra fazer o doc, né? A gente tá fazendo um documentário maravilhoso sobre a história de São Paulo. Mas o é o seguinte, primeira coisa que tem de ser dita sobre a manifestação. A manifestação foi grande, ponto final, tá bom? A manifestação foi grande sim, ó. Isso aqui é uma manifestação relevante. Tem outra foto aqui, tem outra foto aqui, ó. E por mais que digam que é uma manifestação fora Bolsonaro, pera lá, pera lá. A meu ver não é uma manifestação fora Bolsonaro. A meu ver é uma manifestação fora Bolsonaro, Lula 22, tá? E a gente pode discordar nesses pontos, mas nós vamos conversar sobre isso. E eu só quero falar uma coisa sobre o Bolsonaro, que eu não quero tornar esse assunto, esse vídeo aqui pra esquerda, tá? Mas falar uma coisa sobre o Bolsonaro é o seguinte. A manifestação só foi grande por um motivo. Porque o Bolsonaro é muito ruim. Muito ruim. E o argumento mais fácil que tem pra dizer isso é o seguinte. Imagina você, em janeiro de 2019, tendo a missão de organizar uma manifestação fora Bolsonaro com caras da esquerda. Com ali, Chico Buarque, com um monte de comunista lá, com o pessoal com madeira vermelha, com... Assim, é praticamente uma manifestação velada de Lula 2022. Você não ia conseguir colocar meia dúzia de pessoas na rua. A esquerda estava destruída. E a esquerda voltou. Eu já falei isso em vídeo aqui. E por quê? Porque o Bolsonaro é muito ruim. Muito ruim. E aí, o que que tem acontecido? Quem é que ficou nos trends do Twitter? Foi o Lula? Foi o Bolsonaro? Foi o PT? Não, foi o MBL. E por que que ficou, cara? E isso mostra mais ainda. Porque era sim, foi sim, aliás, uma manifestação de esquerda. Foi sim uma manifestação vermelha. Dá uma olhada nisso daqui, ó. O Daniel... O arroba do cara é o seguinte, ó. Coach comunista. Eu não sei qual que eu tenho mais asco aqui, né? Se é da parte coach ou da parte comunista. Por um Brasil que o MBL tenha medo de ir para as ruas. Medo, né? Aqueles que entregaram o Brasil de bandeja para o fascismo não merecem admiração. Olha outra aqui, ó. Se o MBL tá com medinho de aparecer nos atos, é porque estamos no caminho certo. Então a galera tá falando aqui. Nossa, o MBL ficou com medo de ir nos atos. E por que que disse isso? Você vê que a esquerda e os bolsonaristas são parecidos até na hora de fazer fake news. Veio disso daqui. O Pedro Menezes, tá? O Pedro Menezes não é do MBL. O Pedro Menezes, inclusive, eu tive o prazer de conhecer. É um cara, gente boa. É um cara, inclusive, bastante inteligente. Que eu concordo, assim, sei lá, com 90% das coisas. Eu nem sei como que ele se intitula. Não sei se ele... Aliás, eu não sei nem como ele se classifica. Se ele é liberal. Não sei. O lance é que eu já dei tuitadas nele ali. Eu concordo com algumas coisas que ele fala. Nessa aqui eu discordo. Mas o que que ele diz? Ele diz em tom amigável. Ainda sobre a ausência do centro e da direita nos protestos. Há segurança pro MBL ir? Um seguidor perguntou no Twitter anterior e responderam praticamente tem que dar porrada mesmo. As lideranças de esquerda poderiam ajudar a neutralizar esse medo, que é razoável. Eu já vou falar sobre isso. Além do protesto continuar vermelho, esse nojínio é estrategicamente burro. Na divulgação do protesto, o mote não é volta ao Lula. É fora Bolsonaro. A ausência de grande parte da dita terceira via é que incentiva a associação entre... E aí ele continua aqui. Eu até entendo o seu tweet, o Pedro Benezes. Mas eu não concordo porque não adianta a esquerda estender um tapete pra gente ir na margem. É que nós não vamos. E eu vou mostrar aqui que a gente não tem a menor intenção de se associar com esses caras. E digo mais. Você diz aqui que você reconhece, inclusive, nessa parte eu concordo, de que a manifestação, o protesto continuar vermelho, atrapalha. Mas é verdade, cara. Essa manifestação não é fora Bolsonaro. Mesmo que o PT não quer o Bolsonaro fora. A melhor coisa que tem o PT é o Bolsonaro no poder. É uma manifestação pro Lula voltar ao poder. Ponto. É uma manifestação pro PT voltar ao poder. E eu vou mostrar aqui algumas coisas. Olha só. O Marcos Queiroz diz o seguinte. 2021 e as pessoas normalizando o MBL. Até pensei em pegar imagens deles criminalizando a esquerda. Chamando militantes petistas e de movimentos sociais de terroristas. Sendo transfóbicos. Então assim, meu irmão, eu não vou nem fazer você ter o esforço de pesquisar. Eu vou dizer aqui pra você. Pra mim, tá? MST, MTST, não são movimentos sociais coisíssima nenhuma. São movimentos terroristas, a meu ver. E por quê? Movimentos que pegam em armas e dizem, vão fazer do nosso jeito ou nós vamos meter bala em todo mundo. Isso pra você é o quê? Pra mim é terrorismo. Pra mim é terrorismo. Falou? Então eu acredito sim que isso não seja movimento social. Tá aqui a imagem. Eu não quero. Você não tá entendendo? Eu não quero passar pano pra esquerda agora. Eu não quero. Falar, não, veja. Talvez o MST não seja tão ruim assim. É ruim. É péssimo. É terrível. É tão ruim quanto o Bolsonaro. Tá bom? O que mais que eles dizem aqui? Vamos ver o resto aqui. Depois ele fala que eu sou transfóbico. Isso aí você tirou não sei de onde, né? Você acha que eu vou comprar tua agenda? Não vou comprar tua agenda de... Que você diz que é de inclusão, mas que na verdade é autoritário e de politicamente correto. Eu bato de frente com isso e vou continuar batendo. Tá bom? Não tem nenhum ano que uma mãe falei em uma entrevista para um podcast. Disse isso sobre o Boulos. Esse cara é perigosíssimo. Espera ele invadir sua casa. E vagabundo ainda quer que o Emberto seja recebido com flores na roda. Não, não. Ninguém quer que o Emberto seja recebido com flores. Eu não quero nem ir, meu irmão. E eu vou... De novo aqui. Não é que não tem nenhum ano. Eu vou falar de novo pra você. O Boulos é perigosíssimo. Espera ele invadir a tua casa. Tá aqui, ó, pra você, meu irmão. Você não tá entendendo? Não vai ter. Ah, não. Veja bem, ó. O Boulos, talvez a gente esteja junto lá na frente. Não vamos estar. Não vamos estar. Isso é uma coisa que vocês não entendem, cara. Mas nós seguimos o nosso próprio caminho de convicção. Nós não seguimos maré. Nós não passamos pano. Nem pra Bolsonaro. E nem pra corrupto. E nem pra Lula. E nem pra PT, irmão. Como a gente vai ver aqui, inclusive. Tá bom? Pois a outra manda aqui. Se o MBL tem medo de ir em manifestações, isso é o sinal que aprendemos com a história. Porque ai de quem deixar esses babacas manipularem narrativas de manifestações de novo, só porque eles têm mais contatinhos com a mídia. Chegou o ponto onde a esquerda diz que nós temos mais contato com a mídia, cara. E esse é o descolamento da realidade desses caras. Esse aqui, cara, eu faço questão de mostrar. Esse Jones Manuel, ele é um comediante, né, que se diz historiador. Porque, meu irmão, é incrível que esse cara defende. Você vai ver aqui, ó. Ele pega uma matéria do El País. É importante frisar. Uma matéria do El País. E ele diz o seguinte. O MBL não se sente seguro para ir aos atos. Isso aqui, ó. Lembrando, isso aqui é uma fake news, tá? Ninguém do MBL falou. Não, não, nós não vamos porque a gente não se sente seguro. Nós não vamos porque a gente não quer. Nós não estaremos junto. Se eu for nessa manifestação, vai ser para contestar vocês. Falou? Vamos lá. Esse bando de canalha é cínico e tem que se sentir seguro? Não. No Brasil temos pouco apreço pela memória histórica. Eu defendo nossa memória. Nunca vamos esquecer episódios como esse. Falando do MBL. E aí, ele vai o seguinte. Peguei uns tweets dele aqui, ó. Jones Manuel. Nós, o povo soviético. Cara, como assim? Olha esse aqui. Esse aqui é maravilhoso. Ah, não. Pus um Zé de Abreu no meio aqui. Saiu errado aqui de ordem. Mas tudo bem, ó. Tem um Zé de Abreu aqui também, ó. Respondendo o cu. Respondendo o Kim no mais alto nível. Teu cu, covarde de merda. Esse, esse, esse é o alto escalão do esquerdismo aqui, né? Vamos lá. Ele respondendo o Kim, falando mal da manifestação. Mas vamos voltar ao Jones Manuel. Não. Não é um dado falso. Mas o Gulag em si não era um campo de concentração. Era parte do sistema prisional soviético. E no geral, os Gulag soviéticos parecem universidades perto dos presídios brasileiros, por exemplo. Você tá achando que isso aqui é grave? O cara relativizando, né? Os Gulag, os campos de força, os campos de trabalho forçado, os campos de concentração da União Soviética. Meu irmão, meu irmão, você não viu nada. Olha isso daqui, ó. Jones Manuel. Demonizar o Che é reabilitar o colonialismo e também o nazismo. Pra quem não viu, há dias atrás eu postei um vídeo no meu Instagram do Che Guevara mesmo. Falando, nós usamos fuzilamento, sim. A gente fuzila quem é contra o nosso regime. E vamos usar essa ferramenta, sim. E o próprio Jones Manuel falou isso várias vezes. Ele é a favor de fuzilamento de quem pensa diferente. Aí, meu irmão, essa parte aqui é maravilhosa. Você acha que eu quero me associar contigo, bro? Olha isso daqui, ó. Olha o comunista descobrindo o imposto. Jones Manuel. Ganho por mês de direitos autorais do YouTube cerca de 900 reais. Agora teve uma mudança na legislação dos Estados Unidos que vai taxar 30% dos meus rendimentos. Sim, vou pagar imposto no Zewa. Os caras não brincam em serviço. Transferência de riqueza por todos os meios possíveis e imagináveis. Silêncio. Silêncio. É o comunista aqui, ó. Descobrindo o imposto, meu irmão. Você lembra que ele citou É o País lá atrás? Mesmo jornal. É o País. Historiador Jones Manuel defende a revolução comunista com todos os meios necessários, incluindo a violência. E relativiza os crimes do estalinismo, que considera uma guerra justa. Meu irmão, Stalin matou foi pouco. Esse é o pensamento do cara que foi se manifestar lá e tá falando, é, por que que o MDL não vem? Por que não, meu irmão? Nós não vamos. Meu irmão, se tivesse um milhão de pessoas na Paulista falando, queremos o Bolsonaro, estaríamos lá contra o Bolsonaro. Se tivesse um milhão de pessoas lá falando, queremos o Lula, queremos o estalinismo, somos contra isso. Nós não vamos conforme a maré. Entendeu, meu irmão? Depois, o que que ele manda aqui? Esse daqui, o que que tem aqui? Ah, esse aqui, isso aqui é um símbolo de tolerância do pessoal. O Brasil qualquer é um país em que o MBL não se sinta seguro de existir como organização, exercer suas atividades, vender seus produtos e participar de qualquer forma da política. Isso, ó, com certeza isso aqui é um defensor da democracia. Trata-se aqui claramente de um democrata, né? Ele não quer que o MBL sequer se sinta seguro de exercer suas atividades. Eu quis, esse aqui também, ó. Eu tenho certeza que esse cara aqui, ele falou isso porque ele queria dar um abraço na gente. Vamos lá. Então, quer dizer que o MBL tá com medo de ir pra rua, é? Entendi. Mas fica de boa, pô. Tem que ter medo, não. Aparece sim. Isso, de camisa e tudo, pra gente saber que são vocês. Tenho certeza que esse cara aqui, ele queria debater amigavelmente. De qualquer forma, meu irmão, eu pus a minha cara. Eu cheguei até aqui desmascarando gente como você na rua. E eu não preciso de camiseta, não, porque essa cara aqui, ó, todo mundo já conhece. E eu ando na rua normalmente. Você pode me encontrar qualquer dia aí. Vem com o celular, vem com uma câmera na mão. E aí, ah, eu separei só um último aqui, ó. Pra você ver como os petistas e o bolsonarismo são muito parecidos. O MBL não se sente seguro de irem aos atos contra o Bolsonaro. Já que não são bem-vindos na esquerda, nem na direita, organizem seus próprios atos. Queremos ver como vocês lotam as ruas com a terceira via. Meu irmão, meu irmão, é isso que você não entende, cara. A terceira via, ela nasce de convicção. Ela não nasce de populismo. Ela não nasce de populismo. Essa é a diferença que vocês simplesmente não conseguem entender. E pra deixar claro aqui, eu vou pôr um vídeo aqui de um rapaz que fez um semi-mamãe falei com o Chico Buarque, cara. Chico Buarque, o socialista de Paris, veio pra Paulista se manifestar junto ao PT. E quando perguntado, você vê como a cabecinha dos caras é binária. Não tem... É igualzinho ao bolsonarista. Cara, não adianta você zoar o gado. Você que é gado, você não pode zoar o petista porque você é igual. Você que é petista, você não pode zoar o gado porque você é igual. A prova tá aqui, ó. O intelectual, o poeta, o maravilhoso Chico Buarque, aqui, ó. Dando uma maravilhosa... Um maravilhoso exemplo de como a cabecinha dele é binária. Ouça aqui comigo, ó. Não sei se a gente consegue fazer uma alternativa a outra coisa. Não, não tem uma alternativa a outra coisa. Não, não tem uma alternativa a outra coisa. Sem, sem, segundo ou não vai ter a via, não? Terceira via? É, não tem uma possibilidade de construir uma... Vai pra cima, vai aí qualquer um. Não, não, não. Não, não tem nem uma corrupção do PT, nem um... Não, não tem uma corrupção do PT, nem um... Não, não tem uma corrupção do PT, não tem uma corrupção do PT. Não é maior de qualquer outro partido pra isso, pera aí. O cara começa dizendo... Não, não sei se você quer um... Por que que você acha uma terceira via que não seja nem a corrupção do PT, nem o Bolsonaro? Olha, a corrupção do PT não é maior do que outros partidos que estão aí. O cara já começa assim, olha como ele continua, ó. Dá uma olhada. O cara já começa assim, olha como ele continua. Meu, pena que cortou aqui o vídeo, né? Eu não sei o que aconteceu, mas... O raciocínio depois do rapaz foi exatamente isso. Sempre foi contra alguém, né? Você, você... O Chico Buarque acaba de assumir que ele teve essa cabeça binária desde sempre. Não, eu voltei no PT desde sempre. O cara não tem nem argumento pra defender o voto dele. Não, eu voltei contra o Collor. Depois eu voltei contra o FHC. Depois eu voltei... Meu irmão, é ou não é exatamente o Balgado falando... Não, 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 eu voltei no Bolsonaro porque você quer o quê? Você quer o Lula? Você quer o Lula? Você vai falar mal do Bolsonaro? Mas você tá fazendo campanha pro Lula? É exatamente a mesma coisa. Os extremos, eles se tocam, cara. É, 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 é... É ridículo. Por fim, meu irmão, por fim, ponha isso na tua cabeça. Nós nunca, nunca vamos estar com o Boulos, com o Chico Buarque, com o Zé de Abreu, com o Jones Manuel, com o Stalinismo, com o cacete que for. Por favor, esqueça, esqueça, nós não vamos seguir a maré, seja ela de populismo de direita ou de esquerda. Um abraço e vamos questionar tudo pra aqueles que ainda continuam seguindo suas próprias convicções.